E aí, meus manos, vocês estão bons? Aqui é o Bruno Padovani, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu irei analisar... Mano, eu não sei o nome desses caras aqui, velho, mas me chamou muita atenção. São dois homens que, no primeiro contato, no momento em que você bate o olho neles, você fala Ah, não dá nada pra eles, tá ligado? Principalmente pro maluco que vai cantar. Só que, provavelmente, você será surpreendido, assim como eu fui. Eles cantando Every Breath You Take, do The Police. Vamos ver o que esses manos aprontaram, hein? Não se esquece de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você gostar desse vídeo, aperte o like, hein? Não se esqueça desse detalhe, que é muito importante pra fortalecer o canal do professor. Vamos ouvir! Olha que interessante. Vou chamar do Tiozão do Canto e o Tiozão do Violão. Fui mesmo? O Tiozão do Canto, o Tiozão cantou, ele fez aqui, ó. Um, dois, três, e no tempo, quatro, ele bateu no carrom. Olha que louco. Um, dois, três, quatro. E aí começou. Dá pra ter uma noção de que os caras são músicos. Entendem, entendem, pelo menos, o que estão fazendo. Escutam um raspadinho na voz do Tiozão. Cantou? Sacou? Ah, um detalhe. Ele está tocando e cantando. Ele não está só cantando. Isso é um detalhe muito importante pra ser mencionado, porque ele está tendo que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, sem contar a pronúncia, né? Voz passiva. Cara, tem o controle de voz passiva, porque ele estava cantando com a voz mais ativa. Agora ele vem com a voz mais passiva numa região mais aguda. E conseguir fazer isso com essa clareza, no sentido... Está muito bem definida a técnica dele. Pô, o cara tem que ser bom. Então, ou ele estudou, ou ele vem fazendo isso já há um bom tempo. Olha isso, mano. Notas extremamente agudas. E o cara agora agrediu com voz ativa, mas muito preciso, muito preciso. Volume controlado, articulação muito bem encaixada. Escuta novamente, ó. A voz ficou um pouco presa, tá? Ela não foi projetada. Isso é um ajuste do qual nós temos o maior nível de firmamento, trancamento na laringe. Então, nós temos a impressão de que a voz está apertada. Sentiu aqui, ó? Conseguiu perceber, conforme eu fui fazendo? Se eu relaxar esses músculos da laringe, a minha voz volta a ficar mais fluida, mais pra fora, entendeu? Mas isso não está errado, não. Isso é uma técnica que grandes cantores, detalhe, principalmente grandes cantores do rock, utilizam. É uma voz que dá a impressão de que não está tão, assim, projetada. E o cara está cantando aqui sem microfone. Então, ele fez certíssimo. Se fossem outros cantores, talvez iam querer mostrar, nossa, olha a vozona que eu tenho. Puf, ia berrar. Aí o cara ia sentar na graxa depois, né, mano? Mas o cara foi muito experiente. Vou mostrar alguns exemplos desses cantores que eu falei que cantam, mas apertadinho. Está mais apertadinho a voz. Consegue perceber? Ó, aqui fica muito evidente. Nessa parte do Until My Life is True, mano, fica muito evidente esse ajuste. Bem apertadinho a voz. E são notas bem mais agudas, né? Ouça. Ó. Sacou bem apertadinho. Mano, é ajuste. Está corretíssimo, tá? Ouça esse outro exemplo. Your Love, do The Outfield. Saca só. Percebe? Está bem apertadinha a voz. Porque nós temos um maior nível de firmamento, trancamento na laranja, entendeu? É um jeito de cantar. E isso permite que você controle melhor o volume. Ou seja, tem um maior controle da pressão psicoacústica. Logo, o tiozão aqui que está cantando, mano, tem um excelente controle dos níveis de pressão que ele usa. Admirável, hein? Tem que mencionar também a habilidade do violonista. Pô, o cara é muito constante aqui fazendo o dedilhado dele com a palheta, né? Um dedilhado com palheta. Muito bom, hein? Muito evidente agora essa voz, mas apertada. Ih, escutei outro negócio aqui. Aqui mesmo. Drive, um drive glótico. Quando a gente fica com a laringe mais trancada, se a gente der uma leve vazão pra similância... Aí eu tô falando de princípios de drive, tá? A gente consegue chegar numa sonoridade assim, ó. Então pensa assim, ó. Tô falando aqui bem trancadinho, bem apertadinho. Eu começo a mandar um pouquinho mais de pressão. Começa a surgir alguns drives glóticos, que foi o que ele fez aqui. Muito bom. E perceba que também, assim como esse ajuste que eu falei que é mais apertadinho, pra fazer esse tipo de drive, não precisa de volume não, viu, mano? Não é volume de vazia, berrar, gritar, não. É baixinho aqui. Baixinho, sacou? Olha. E agora foi pra prega vocal passiva. Sustentou? Cê é louco, mano. Tá de parabéns, hein, tiozão. Muito bom, hein? Se alguém souber o nome desse cara, se esse cara ainda tá vivo, né? Não sei quando que foi gravado isso aqui. Deixa eu ver. Ah, provavelmente não foram eles que subiram. Mas... É maravilhoso, cara. A gente perceber que existem muitos cantores aí no anonimato, dotados de técnica vocal. E olha que voz gostosa de ouvir, cara. Violãozinho muito bem tocado. Juntou os dois. Olha que coisa linda que fica, mano. Mano, eu acabei de pesquisar aqui, ó. E esse tiozão, ele tem nome, óbvio. Marcelo Calunga. O cara viralizou, mano. O cara viralizou. Nossa, tem muito conteúdo pra analisar desse... Tiozão. Louco demais. O cara é rock and roll, velho. Que da hora, que da hora. Se vocês pedirem, se vocês quiserem, eu analisarei mais dessa grande voz aqui de... Marcelo Calunga. Olha, eu fui descobrindo o nome do cara só no final do vídeo, mas tá tudo bem. Meus manos, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Aperta o like aí, se você não fez isso até agora. E comece a entender o seguinte. Todo mundo pode cantar, mano. E a gente não pode julgar um livro pela capa, não. Como eu falei, na hora que a gente batia o olho, assim, neles de primeira, a gente... Pô, não dá nada pra eles. E olha que espetáculo. Olha que gostoso que seria escutar esses caras tocando num barzinho nessa pegada aqui. Top demais. Cê é louco. Mas é claro que essa é a minha opinião. Quero saber a sua. O que você achou dele cantando, Marcelo. E o que você achou também do violonista. Ele eu não achei o nome. Vamos ver se depois aparece aqui. Mas... Gostei, hein? Gostei mesmo. Gostei mesmo. Escreve pra mim nos comentários, fechou? Vale a pena lembrar que você pode se tornar membro do meu canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e desconto nos infoprodutos do professor. Basta clicar no botão Seja Membro, selecionar o nível desejado e adentrar a comunidade dos padrões. Se não tiver aparecendo o botão aí, tem um link na descrição. Na descrição do vídeo também tem o meu curso de técnicas vocais, tem o meu curso de violão, tem a comunidade do ato. Está tudo na descrição, fechou? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esquece de compartilhar isso aqui com todo mundo que quer saber mais sobre a voz. as vozes, sobre o Marcelo, sobre o tiozão, enfim, todo mundo que precisa compreender um pouco mais sobre as vozes dos cantores, o que eles utilizam, o que eles fazem, fechou? A gente se vê por aí, um grande abraço, um beijo em seu coração, fui.